Transa só Transa só Transa só Transa só Cadê a galera do Piauí Pela se você tá na minha Eu também te quero Laca de pesqueiro Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta noção Cê tá na minha, também te quero Placa de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta noção Eu vou pra aí porque a noite tá fria Cê tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te brilhar Não faz riquinho porque eu sei que tá Assim, já tô chapando qual era tu Quem me falou foi o teu olhar Quando o canário apagou a dor Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Não adianta copiar, quando perguntam por aí Qual a maior referência em reggae Todo mundo diz, pancadão, granzação Granzação Relaxa, você tá na minha, também te quero Placa de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta noção Você tá na minha, também te quero Placa de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta noção Eu vou pra ir, porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz pequeno, porque eu sei que tá bem Já tô chapando qual era tu Quem me falou foi o teu olhar Quando o canário apagou a dor Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Novinha, novinha A equipe mais atualizada do D.A.U.I. está aqui, Transação